Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e essa é mais uma história da websérie A Chata da Minha Irmã. E se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações das próximas produções, beleza? Agora sem mais delongas, bora para o vídeo! Pedrinho, quanto tempo, menino, você sumiu! Hum, de celular novo! Não, não, é do meu... E esse presentão aqui, é para mim? Ah, não, esse presente é para minha princesa Isadora, ela está aí? Está sim, pode entrar! Maninha, adivinha quem veio te visitar? Ah, eu já sei, é o menino feio! Pedrinho! Dona Isadora! Que milagre estou por aqui! Vim lhe trazer esse humilde presente! Nossa, até que sim, tu trouxe um presente decente! Sua receita! Espero que você goste, viu? O que é isso? Meu Deus! E assim seria o nosso amor no mundo dos animais! O galo representa eu e a galinha é você! Maria, cada presente que tu me traz, viu? Mas promete que vai cuidar bem deles? É, é o jeito, né? Pô, tu acha que eu vou abandonar os bichinhos na rua? Não pode! Você estava jogando? Ah, sim! Estava jogando Honkai Impact 7! Como? Honkai Impact 7? Tu não sabe nem falar! É Honkai Impact 7! Eu sou tipo americana! É um jogo de ação misturado com anime! E com batalhas muito legais! Que legal! Essa é a Bruna, hein? Ela é a nova personagem do jogo! Uma talentosa hacker que adora correr risco! E ela parece um pouco comigo! Então ela deve gostar de aventuras eletrizantes, né? Sim, de muitas aventuras! Igual aquela que a gente passou no episódio 13, 14, 15 e 16 resgatando a Jennifer do Zé do Lixão, lembra? Lembro! E você foi muito carajosa, viu? Eu sempre sou! E eu tô vendo aqui que ela tem mini submetralhadoras! Ah, sim! Com elas a Bruna se torna mais flexível! E ainda tem os poderosos assistentes micro-robôs que ajudam tanto ela quanto os colegas de equipe a vencer as batalhas! É mesmo? Tô te falando! E o mais legal de tudo, Pedrinho, é que ela é uma personagem totalmente gratuita! Nossa, então vou baixar aqui! E você aí de casa! Baixe agora esse jogo incrível e participe do evento pra conseguir essa personagem gratuita e subir até o nível S! Pronto, princesa! Baixei! Olha aí! Tem alguém de legal... Minha gatinha? Quem é essa gatinha aí, hein, Pedrinho? Game over! Tchau. Como assim, Pedrinho? Tu tá me traindo. Não, precisa. Eu vi tudo aí. Minha gatinha te ligando. Deixa eu te explicar. Eu não quero saber. Pode ir embora. Eu nunca mais quero olhar na tua cara. Calma, Pedrinho. Vai embora. Anda. Eu te meto esse pau aqui. Vai embora. Ah, Isadora, agora tu vai ficar aí chorando por causa de macho. Te preserva, minha irmã. Oh, Jennifer. Respeita o meu sentimento. Eu pensei que ele gostava de mim. Ô, mania, homens são todos iguais. Jennifer. Tu acha que eu sou feia? A Isadora também faz umas perguntas difíceis. Vai, fala. Com essa cara, beijo, chora, tu não tá bonitinha, não. É, né? Queria esquecer o Pedrinho. Já sei. Maninha, não se preocupa. Eu vou te ajudar a esquecer o Pedrinho. Como? Eu tive uma ideia brilhante. Vem comigo. Lembra aquele episódio que eu acertei sem querer a bola na cabeça do Vinícius? Ah, lembro, lembro sim. Ele até perdeu a memória. Ah, então quer dizer que tu vai... Exatamente, maninha. Eu vou acertar essa bola bem na sua cabeça. E você vai esquecer completamente o Pedrinho. Ah, não vou deixar não, gente. Você quer ou não esquecer o traste do Pedrinho? Quero, mas... Então. Vamos lá? Um... Dois... Três e... Errou! Errei, maninha. Bora de novo. Ah, Maria, gente, tu tá jogando forte demais. Assim tu vai estourar a minha cabeça. Tá, tá, tá bom. Eu vou jogar mais devagar agora. Tá pronta? Um... Dois... Três e... Nossa, Isadora, tu tinha que ver tua cara. Eu leio direitinho. Mamãe? Vai, Jennifer. Continua. Ela queria estourar a minha cabeça. Não, não. Não tem explicação. Eu vi tudo. Tudo, tudo, tudo. Toma. Vai, mamãe, vai. Um... Dois... Três e... Já! Querem assistir o próximo episódio o mais rápido possível? Então lá vai o desafio. Como vocês sabem, falta muito, muito pouco para o nosso canal atingir 5 milhões de inscritos. Se cada um de vocês convidar um amigo ou uma amiga a se inscrever no canal, a gente vai atingir essa meta o mais rápido possível. E aí, posso contar com você?